E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters Hoje vamos fazer um giro de notícias, giro não, um turno de notícias Começando pelos anúncios que a Retropunk publicações fez esses últimos dias Por exemplo, eles anunciaram o retorno do RPG Castelo Falkenstein Através de uma campanha de financiamento coletivo Um dos RPGs mais famosos e inovadores do mundo Irá retornar ao Brasil pelas mãos da Retropunk O Castelo Falkenstein foi lançado antes pela Devi nos anos 90 Fazendo um sucesso interessante No cenário que ele tinha Vampira Máscara, ADD e GURPS pela própria Devi A nova edição será lançada através de financiamento coletivo E a intenção da Retropunk é de lançar de uma vez só o livro básico e o livro do jogador Sendo que a meta do financiamento é o valor de 20 mil reais A campanha começará dia 5 de março, ou seja, esta segunda-feira A partir das 8 da manhã, no site Catarse Para pegar os dois livros, basta você dar um apoio no valor de 175 reais Para mais informações, veja o site da editora E o link está na descrição do vídeo Embaixo Também começou a pré-venda de A Hora de Aventura na Terra de A Retropunk também anunciou que iniciou a pré-venda do suplemento do RPG A Hora de Aventura Que leva os personagens à Terra de A, que é um universo paralelo da Terra de O Também anunciou a pré-venda de kits de dados da Marceline e do Rei Gelado A pré-venda de A Terra de A irá ocorrer até o dia 31 de março de 2018 Sendo que, comprando nesse período, você recebe de brinde o arquivo em formato PDF do livro As fichas impressas dos personagens Fiona e Cake E a entrega dos livros está prevista para acontecer a partir do dia 15 de abril de 2018 No período da pré-venda, o livro está custando 60 reais E está disponível na loja eletrônica da Retropunk O link está na descrição do vídeo Já os dados de Marceline e do Rei Gelado Formam um kit contendo 12 dados de 6 faces Com cores e grafismos que representam os personagens Cada kit contém também um mini-jogo exclusivo A pré-venda também vai até o dia 31 de março de 2018 E a entrega está prevista para a partir do dia 15 de abril de 2018 Cada kit custa 70 reais E ambos estão disponíveis também na loja eletrônica Retropunk Que o link está aqui na descrição do vídeo Uma ótima notícia para quem financiou o Nebula RPG Os livros do financiamento coletivo já foram enviados Coisinha Verde, através do seu editor, informou que todos os livros do financiamento coletivo do Nebula RPG Já foram enviados para os seus apoiadores Também foi informado que por problemas técnicos não foi possível repassar por e-mail E no sistema do Catarse os códigos de rastreio Mas entrando em contato através do grupo oficial do jogo no Facebook Informando seu CEP A editora informará o código de rastreio respectivo O link para o grupo está na descrição do vídeo Estou esperando o meu chegar E assim chegar, faço um unboxing e a resenha Aguarde lá Ainda também em financiamentos coletivos O financiamento coletivo do Space Dragon Possui um novo nível de financiamento O financiamento do Space Dragon Que já tínhamos falado antes Agora possui um novo nível de apoio Que engloba todos os itens disponíveis na campanha Agora você pode pegar a caixa intergaláctica O Playmat E as 5 revistas suplementares Pelo valor de 328 reais E pagar só um frete por tudo isso Para apoiar o financiamento Clique no link que está na descrição do vídeo E por fim Outro financiamento coletivo Que nós falamos antes Que foi o do saqueadores na fronteira Foi bem sucedido O suplemento saqueadores da fronteira Foi Bateu sucesso total A campanha fechou na semana passada Superando 449% A meta inicial de 1.380 reais Arrecadando até agora 6.207 reais Ainda há pagamentos em fase de confirmação Por isso o valor arrecadado pode ser ainda maior A previsão para o envio dos livros É para o fim de março de 2018 E aí pessoal Querem saber mais novidades Tem mais notícias fresquinhas Do mundo do RPG E em breve também de board games Nos siga nas nossas redes sociais Que estão passando por aqui Aproveita também E assina o canal Para receber novidades, notícias E além de nossos vídeos já comuns De dicas e outros temas E também aproveita e dá joinha E assina o sininho para receber as notificações E você que tem algo para anunciar Nos mande um e-mail E que ele está aqui na descrição do nosso vídeo Estaremos em contato para mais informações E assim que possível Nós anunciaremos o seu produto aqui também Valeu? Até a próxima pessoal